Você gosta de móvel no estilo natural, com madeira de demolição? Então, nós estamos aqui na Floricultura Catarinense, Catarinense Garden, para mostrar algumas opções na linha de imobiliário. Poltronas, cadeiras, chases, preguiçadeiras, cristaleiras e mesas. Olha, nós estamos aqui com uma peça, olha que peça bonita essa aqui, no estilo de demolição, é uma mesa quadrada, olha que peça bonita. E aqui nós temos as cristaleiras na mesma proposta, inclusive nas mesmas cores. Aqui está sem vidro, né? Porque é para você customizar e colocar do jeito que você quiser. Cheio de cristais, mas isso é outra história. Hoje a história são as cristaleiras. Essa aqui em madeira natural, olha, essa de uma maneira, essa aqui é de outra. Aí você põe vidro, espelho, do jeito que você quiser. E aqui nós temos mais algumas propostas, olha. Essas duas aqui, elas não têm, são armários abertos, né? Elas não têm portas, tem uma madeira mais escura. E aqui nós temos esse outro, que é uma cristaleira daí envelhecida. Olha que peça bonita, contraste com o cristal, aqui deu um efeito, né? Olha, aqui nós estamos na parte de baixo, onde tem mais peças de madeira. Olha o tamanho dessa mesa, olha isso. Deve ter uns três metros e meio. E olha as pranchas de madeira, olha a base do pé, que diferente. E aqui nós temos mais uma, olha só. Na verdade, são três mesas que a gente tem aqui, desse tamanho gigante. E tem as cadeiras na mesma linha, olha. Com madeira de demolição e também tem as outras que são apenas em madeira, olha. E aqui nós temos mais algumas peças. Aqui nós temos mais uma mesa. E aqui nós temos um jogo, olha só. Duas poltronas aí misturando ferro. E essa peça maior com espaço para duas, três pessoas, a mesa do centro. Olha essa peça aqui para você colocar vinha, uma adega. Olha isso, trabalhada com couro. Olha só essas espreguiçadeiras de tamanho diferente em madeira. Olha, aqui nós temos duas, aqui tem mais dois modelos diferentes. Vão variando os tipos de madeira. Aqui nós temos uma mesa de centro também, nessa linha de mobiliário de demolição. E olha esse balcão, que peça bonita. Isso até para você deixar dentro da sua casa. Enfim, hoje a gente quis mostrar um pouquinho dessa linha de madeira que eles têm aqui e da linha de demolição. Tem muita coisa bonita. O espaço é muito grande e tem peças completamente diferentes. Você tem que vir aqui com o seu design de interiores. Ou se você já sabe exatamente o que você está procurando, passe por aqui. Você vai ficar impressionado com a variedade, a quantidade e as peças diferentes e os preços especiais. Isso é uma outra coisa muito importante. Tem preços incríveis aqui nessa linha de mobiliário. Aliás, nessa linha de mobiliário e também na linha de decoração, nos vasos ornamentais, as flores, as plantas, enfim. É um universo maravilhoso que você encontra aqui na Catarinense Garden. Fica o nosso convite especial, passe por aqui e escolha aquelas peças que mais se adaptam ao seu estilo. Fica o nosso convite especial, passe por aqui e escolha aquelas peças que mais se adaptam ao seu estilo. Catarinense Garden Center, com mais de 5 mil metros de loja e centenas de espécies de flores, arranjos e buquês, paisagistas especializados para deixar o seu jardim do jeito que você sonhou. Ambiente climatizado, a Catarinense Garden Center possui uma linha de móveis e vasos para a área externa e diversos produtos para decoração. Venha conhecer a nova Catarinense Garden Center. Você vai se apaixonar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!